Boa tarde, Brasil. Beleza, grande. Paulo Celso Bandeira. Boa tarde, Paulo. Boa, Dacildo. Prazer estar mais uma vez com você e Pomeroy nesse programa que está fazendo grande sucesso em todo o Brasil. Beleza, e também está entrando agora também aqui conosco o nosso amigo Noil do Paixão, grande FIFA da Bahia, da Bahia. É o famoso Paixão, Paixão. Boa tarde, Noil do Paixão. Boa tarde, Dacildo. Boa tarde aos amigos, Daniel, Paulo, a todos que estão acompanhando a gente aí pelas redes, pela TV Cariri. Um abraço pra todos. Estamos aí pra gente trocar ideias aí, bater um papo aí sobre as arbitrais dessa semana aí. É verdade. Olha, nós temos vários temas importantes pra gente falar daqui a pouco, nós vamos mostrar. Eu gostaria de uma análise de todos sobre esse lance aqui, essa foto. Eita, meu irmão, olha aqui que coisa bonita essa foto. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise sem a gente falar nada da foto. Se eu falar nada, a foto vai dizer. Ela já vai mostrar. Atenção, foi um jogo do Grêmio. Olha aí. Pronto, Daniel Pomeroy. Pode começar, Daniel. O que que houve tumulto? Se for Grêmio e Santos, deve ter sido o problema do VAR. Do Wilton Pereira Sampaio, que aliás... O que é essa foto, Daniel? O que você acha? Isso aí é o quê? É uma feira, né, Daniel? Não, isso é o fur... Como diriam os bons amigos, é um furdunço. É um furdunço. É verdade. É um furdunço. Olha, daqui a pouco nós vamos ter também. O grande, um grande, um grande advogado do direito esportivo, doutorando no direito esportivo, nosso amigo doutor Rafael Ramos. Um lance importantíssimo que aconteceu agora aqui em Fortaleza. O Daronco, o Daronco expulsou um goleiro, a regra diz diferente. Aí nós vamos consultar aqui o nosso doutor Rafael Ramos, um dos especialistas maiores aqui do Brasil, meu amigo. Sabe só tudo do direito esportivo. Daqui a pouquinho ele já está aqui conosco. E já está aqui conosco, vai já entrar. Ô, 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 cara amigo, o Paulo Celso Bandeira. Faça aí sua análise dessa foto. O que é isso, Paulo Celso? Isso aí parece carnaval baiano, né? Faça isso aí, né? É, tudo errado. Tá tudo errado aí, né, rapaz? Eu não sei como é que o árbitro deixou isso acontecer. Mas eu cheguei a esse ponto mesmo. Porque outra coisa que me irrita também é quando o árbitro fica esperando o chamado do árbitro, do VAR. Fica todo arrudeado de jogadores. Eu acho que dividia os três, quatro metros. Ninguém aproximar do árbitro, entendeu? Porque tem gente que fica no vidro do árbitro. Eu estou achando uma coisa... Precisando ajustar muita coisa, como eu sempre falo, né? Isso aí virou, no termo popular, uma esculhambação. É uma esculhambação mesmo, é uma bagunça. Esse negócio aí que... Olha, o meu amigo Noil do Paixão, FIFA da Bahia, também vai dar sua análise sobre essa foto. Essa foto que já diz tudo. Diga aí, cara amigo. Rapaz, tá parecendo aí que algum atleta se machucou assim gravemente. E aí o pessoal foi pra junto ali pra ajudar. Tá parecendo isso. Eu não acho que o pessoal ficou ali pressionando o árbitro, não, viu? Porque... Não, ali tá no VAR, né? É, não é possível. É muita coincidência, né? Junto do VAR ali, todo mundo se reunindo. Alguém deve ter dado um... Alguém deve ter dado um problema ali de falta de ar. Alguma coisa ou bateu a cabeça ali na cabine do VAR. Só pode. Porque se for pra pressionar o árbitro, meu amigo, tá na hora da CBF, sei lá, talvez até desassociar o departamento de árbitro da CBF. Isso não dá, velho. Não dá. É difícil. Ô, caro Pomeroy, qual é o que o árbitro deve fazer nesse momento aí, com essa reunião? Essa reunião aí, essa feira que foi feita aí na borda do campo? O que é que ele deve fazer? A primeira coisa é não ir ao monitor, porque a lei é clara. Ele tem que ir ao monitor isolado de todo mundo. Não pode ter ninguém próximo a ele, pra não haver pressão, pra não haver intuição ao procedimento que ele irá tomar. E isso tá totalmente errôneo. Mas foi um jogo atípico, com lances de penais, bastante contestado por ambas as equipes. E aí, levou a essa situação quanto à ocorrência. É verdade. E o Paulo Celso Bandeira, na sua época, na nossa época, acontecia isso aí, Paulo Celso? Não tinha um VAR. Não. Semelhantes, o árbitro ia tomar uma decisão, essa feira toda aí é brincadeira, né? Não, e é... Apesar de que, deve ter acontecido, mas em outras situações, não um problema de VAR. Mas já deve ter invasão de campo, a gente sabe, né? Muitas coisas já aconteceram. Mas, realmente, quando acontece, está errado, né? Não é pra acontecer. Pode acontecer. Agora, se acontecer, tá tudo errado, né? É verdade. Olha, Noildo Paixão, sua opinião, Noildo? Mais uma vez, enquanto eu termino aqui de colocar... Meu amigo, nós estamos numa sinuca de bico. Ou a CBF vai se posicionar em relação a esse tipo de comportamento dos atletas, ou a gente não vai conseguir... Quer dizer, a gente que eu falo, a arbitragem, né? Não vai conseguir controlar mais isso. Porque isso é uma determinação da FIFA, né? É uma determinação do protocolo. Não é uma determinação do árbitro. Não é ele que acha que não tem que encostar. Isso é uma determinação. Não, isso tá escrito, tá no papel. Então, a CBF tem que se posicionar em relação a isso. Os atletas aí, tá começando o final de campeonato. A coisa tá ficando mais decisiva. Algumas equipes que já estão achando que não vão conseguir... Alguns atletas estão saindo do seu limite. Então, a entidade maior precisa se posicionar, apoiar os atos. Porque uma coisa eu lhe digo. O ato pra chegar a esse ponto de permitir esse tipo de comportamento, provavelmente ele tá sem apoio. Não é por conta dos erros de arbitragem que isso acontece. Não é. Isso aí é algum apoio que tá faltando. Talvez na gestão ali do gramado, das pessoas que estão envolvidas ali. Alguma coisa tá acontecendo, meu amigo. É verdade. Olha, nós temos aqui já Luiz Carlos Boaro. Grande abraço, Luiz Carlos. Eu até mandei um link pra ele. Se Luiz Carlos quiser participar, pra falar algo ou comentar, pode ficar à vontade. Eu mandei um link pra ele, nosso amigo Luiz Carlos Boaro. Mas seria muito bom ter a participação de um gaúcho no nosso apito Regra Viva. Kleber Ribas de Almeida, lá do Pará. Esse aqui também é um baluarte da arbitragem, viu? Tem um programa diário, quase diário, da Regra 18, lá no Facebook. Nosso amigo Kleber Ribas em Face. Ó, Kleber Ribas, daqui a pouco vamos falar daquele lance lá, que você tem total razão, do erro do Daronco. O erro do Daronco. O Daronco é um árbitro espetacular, mas ele pisou no apito agora, no último jogo daqui do Fortaleza, com uma expulsão do goleiro do Coritiba. E quem está conosco aqui pra falar sobre isso, não é nada mais, nada menos, do que doutor Rafael Ramos. Doutor Rafael Ramos, ele que é doutorando aí no direito esportivo, meu amigo. Sabe só tudo do direito esportivo. Vamos, vamos, daqui a pouquinho, doutor Rafael. Boa tarde, doutor. Tudo bom, doutor Rafael? Boa tarde, grande Nacilda. É sempre um prazer enorme, uma felicidade participar dos seus programas. São sempre de muita qualidade, com convidados ilustres aqui, os grandes árbitros, mais parecem uma verdadeira confraria aqui de árbitros, Daniel, Paulo, Noildo, eu estava escutando um pouco vocês falarem aqui antes, e esse tipo de participação sempre é um grande aprendizado pra mim, eu fico muito feliz. Obrigado mais uma vez. É verdade. Eu queria perguntar, senhor, do parabéns do doutor Rafael Ramos, pela excelente participação na live. Muito elucidativa na última vez, doutor Rafael. Obrigado. É verdade. No ao vivozão que nós fizemos, eu e o meu amigo Benê Lima, né? Lili Eus é lá de Morada Nova, árbitro apita em Morada Nova. Deixa eu ver aqui o outro. Meu amigo Claudemir Felice, é uma cidade chamada Novo Oriente. Boa tarde, meu amigo. Mais uma vez, participação do nosso programa, tem na frente o ícone da Arbitragem Ceará. Um forte abraço. Valeu, Claudemir. Lá de Novo Oriente, fica aqui no sertão dos Iamuns, perto de Crateus e de Tauá. Grande amigo nosso que nós temos lá da Arbitragem. O Kleber Ribas também está falando aqui da Arbitragem, o árbitro errou. E o nosso amigo Buaro disse que em breve vai participar. Tá bom, Buaro? Depois nós vamos ver a questão do vídeo, do árbitro, para ele também poder participar aqui com a gente. O Buaro, o nosso amigo, e conhece tudo da Arbitragem. Doutor Rafael Ramos, olha, nós também vamos homenagear hoje aqui uma associação de árbitros, a AF, lá do Iguatu. Ela completa hoje 26 anos. Eu vou, daqui a pouquinho, vamos falar sobre ela. Vamos fazer uma homenagem à nossa associação, que é ao escudo dela aí. A AF, Ceará. É lá no Iguatu. E o nosso amigo Tony Alvarez vai entrar para dar uma palavrinha sobre a associação, que completa hoje 26 anos de árbitros do futebol amador. Vamos logo um registro, um registro aqui que a gente não gostaria de dar, mas é lamentável. Esse rapaz aqui hoje, ele árbitro do futebol, do futebol sete aqui em Fortaleza. Ele faleceu de Covid, lamentável. A gente envia aqui os pêsames, a família, amigos. 28 anos, rapaz. O Thiago, 28 anos. Ele que era da nossa Lifec, apitava muitos jogos lá da Lifec, do nosso amigo Beckman. Nossos pêsames aí. O nosso amigo Thiago, que partiu. Mas é isso mesmo. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Então vamos lá. O árbitro, o árbitro Daron, capitando agora o jogo do Fortaleza. Vamos ver logo o lance. Como é que foi pra gente, pra gente falar com o nosso doutor Rafael Ramos. Temos também as escalas aqui dos jogos, viu, hoje. Hoje eu fiz diferente. Olha aí como é que vai ser. O jogo 1 aí, ó. Olha aí. O Goiás, o árbitro que vai falar, tá, daqui a pouco vamos mostrar a escala completa dos árbitros que apitarão hoje, hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã é dia 10. Essa rodada dá toda espaço, né? Começa hoje, se eu não me engano, amanhã e depois tem dia 10, mais jogos. Então vamos logo ver aqui o lance. 10, 7, quarta-feira. É, quarta-feira. Inclusive o Ceará e o Fortaleza jogam. Vamos ver logo o lance aqui. Atenção, Iguatu. Daqui a pouco vamos fazer homenagem aí à AF. Um abraço aí pro povo do Iguatu. O Daronco. O Daronco é um arte espetacular. Espetacular. Inclusive, nós o defendemos naquela besteira do Lisca, naquele exagero do Lisca, querer culpar o Daronco porque perdeu uma vaga. É brincadeira. Daronco apitou, foi bem, deu um show de arbitragem, anulou o gol, impedimento correto aos 47, 48, do segundo tempo, lá do Juventude. e depois o time fez um pênalti, o zagueiro foi inocente e fez o pênalti, que é o quê? Aí o Abner é pra marcar não, porque ele já está terminando. Então o Daronco deu um show de arbitragem, o Lisca, inclusive o Lisca, se eu não me engano, foi denunciado e vai ser julgado, pelo que eu ouvi aí uma matéria. Então, vamos já mostrar o lance do Daronco. Deixa eu ver aqui quem foi que entrou mais aqui. O Dairon, tá lá no Acaraú, mandando um abraço aí pra todos. Acaraú, Acaraú. Deixa eu ver aqui, aqui é Tatiane Lima, boa tarde, Daniel Pomeroy. Oi, Daniel. Tu é? Esse Daniel é fera, rapaz. Deixa eu ver aqui. Matheus Silva, deixa eu logo descarregar aqui mais alguns. Descarregar o que a gente fala é colocar, viu, na nossa linguagem aqui do Ceará. Marcos Pinto, lamentável, Deus conforte a família. É verdade, Marcos Pinto. Marcos Pinto é um amigo nosso do... Também foi árbitro do futebol não profissional, né? Não vamos chamar amador, não. Não profissional, grande amigo Marcos Pinto. Antônio Gilson também, lá do Rio de Janeiro. Um abraço, Gilson. Tudo de bom, cara, amigo. Ele é de Acopiara. Acopiara fica vizinho ao Iguatu. Deixa eu ver. E o Júnior Viana, que é de Iraussuba. Um abraço. Grande amigo Júnior Viana. Olha, eu vou mostrar o lance aqui. Vamos mostrar o lance do Daronco. Foi Fortaleza e Coritiba. Lá vai. Vejamos. A mão, que foi vista pelo VAR, né? Chamou, inclusive. Ele... O jogador botou o braço ali e foi inocente, né? Ele fez o pênalti, aí foi bem marcado, não tenho o que contestar, não. E o Daronco, depois de olhar, olha aí a TV e pênalti. Marcou o pênalti. Aí o jogador foi, perdeu. O goleirão agarrou. Só que o goleiro se adiantou. O goleiro se adiantou. Como o goleiro se adiantou, olha aí de novo, ele tirou os dois pés da linha, aí caracteriza a infração. O árbitro tem que voltar à penalidade, tem que bater de novo. E o Daronco foi lá e fez certo. O Elton Paulista foi de novo e depois perdeu de novo. É brincadeira. Só que, o que o árbitro fez? Chamou, marcou o pênalti de novo, marcou o pênalti de novo, mandou bater de novo, quer dizer, na nossa linguagem. Aí, o goleiro como se adiantou, ele tirou os dois pés da linha. Ele pode deixar um, o pé direito, geralmente fica na linha, mas só que esse rapaz, o Wilson, o nome dele, depois ele está aí, ele tirou os dois pés. Ele adiantou o pé direito também, configurando a infração. Aí o Daronco foi lá e disse, vamos bater de novo, porque o senhor se adiantou e tome o cartão amarelo para o senhor. Cartão amarelo. Aí, ele já estava com o amarelo, foi expulso. Só, e tem um detalhe, a regra de futebol diz o seguinte, quando o goleiro se adiantar, do jeito que ele fez aí o Wilson, ele deve receber primeiro uma advertência verbal. Está lá na regra 14, muito escrito, lá está expresso o doutor Rafael Ramos. Aí o que acontece? Na minha análise na rádio Jovem Pan, eu fiquei pensando, será que o goleiro xingou o árbitro? Não sei. Tem que esperar a súmula sair, né? Aí no dia seguinte, doutor Rafael, colegas aqui e o público, os internautas. No dia seguinte, o que acontece? Fui olhar a súmula na CBF, porque a súmula é logo, ela colocada de madrugada logo na CBF, né? Quando eu o vejo lá, o Daronco colocou o quê? Colocou que expulsou justamente por isso, porque ele se adiantou, tal, 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 tal. Aí eu pergunto ao doutor Rafael Ramos, vamos entrar, não é a regra do futebol, porque a regra diz que o árbitro errou, o árbitro errou, e ele colocou lá na súmula. Lógico que ele não disse que errou, ele não assumiu o erro. é porque quando assume o erro, é outra história. Ele não assumiu o erro, ele apenas relatou o que ele fez. Aí eu pergunto, doutor Rafael Ramos, o fato do árbitro ter citado na súmula realmente o que aconteceu, e o goleiro foi expulso injustamente pela regra do futebol. antes que o doutor Rafael fale, deixa eu contar para os nossos internautas a razão da inclusão desse fato na regra do jogo. Antes do Mundial da França, em 99, a coordenadora de futebol feminino da FIFA e responsável pela competição fez uma solicitação à FIFA e ao IFAB, que é o Comitê Internacional de Regra, para que uma goleira em relação ao Mundial Feminino se adiantasse na cobrança de um tiro penal, não fosse advertida inicialmente com o cartão amarelo e se repetisse o cartão vermelho. Que ela primeiro sofresse uma advertência verbal e se houvesse a reincidência uma advertência, então, com o cartão amarelo. Nesse caso, se ela já tivesse sido advertida com o cartão amarelo, se ela se adiantasse na cobrança de um tiro penal, ela primeiro sofresse a advertência verbal e depois, numa reincidência, o vermelho, o amarelo. O que que aconteceu? A FIFA aceitou, fez este teste nesse Mundial de 99 e o IFAB aprovou a inclusão na regra para que os nossos internautas possam saber o motivo porque antes tinha na regra, antes não tinha na regra e depois, em 99, ela está na regra do jogo. Brasil. Ok, ok. É verdade, é verdade. Isso foi muito bom pra... Ótima explicação. Uma explicação espetacular. Doutor Rafael Ramos, agora vamos para a parte jurídica. Como é que o senhor vê na parte jurídica e pelo que eu estou sabendo, até o senhor me informou que no Portugal teve um lance semelhante. Como é que fica, doutor? Bem, mais uma vez aí, os meus melhores sentimentos ao atro que faleceu da pandemia, da COVID-19, né? Meus melhores sentimentos aos familiares, amigos e à família da arbitragem. Dacildo, não é um lance fácil, tá? Há muitos entendimentos diferentes no âmbito do direito desportivo a respeito desse lance e depois do seu prolongamento via anotações do ato na suma, certo? Alguns colegas vão entender que é erro de fato, o chamado erro de fato, e se esse entendimento for adotado lá por aqueles que vão decidir na justiça desportiva, que é erro de fato, segue a vida normalmente, não há nada a se fazer a respeito do cartão, da possível não participação do atleta na próxima partida. isso que seria o desdobramento. Mas, eu particularmente, eu particularmente entendo que quando o árbitro explícita ou implicitamente confessa que cometeu um erro, confessa que tomou uma atitude e que essa atitude vai de encontro às regras e recomendações em cima das regras, então ele cometeu, ao meu modo de ver, o chamado erro de direito. E aí, o que poderia ocorrer no desdobramento disso tudo? Estando lá na suma, anotado pelo árbitro, os interessados poderiam adentrar na justiça desportiva com a representação e pedir que esse atleta a anulação do cartão vermelho para que esse atleta pudesse jogar a próxima partida caso ele não tivesse o acúmulo de cartões amarelos. Em Portugal, aconteceu, não é exatamente a mesma coisa, mas bem recentemente agora, há poucos dias que até se comentou muito, gerou muita polêmica, foi mais ou menos parecido. O Arthur assumiu em entrevista ao vivo que ele tinha se excedido na dação de um cartão a um atleta do esporte em Lisboa. e aí como ele confessou que ele se excedeu, ou seja, ele assumiu que ele errou no mérito da aplicação da regra, porque se ele está dizendo que ele deu amarelo lá e ele não deveria ter dado amarelo, então ele está confessando. Aí o que aconteceu? O esporte em Lisboa foi à justiça desportiva portuguesa que disse que era erro de fato, não era erro de direito, aí recorreram para o Tribunal Arbitral que faz a via recursal da justiça desportiva portuguesa, a própria via arbitral falou que não teria tempo para jogar antes da próxima partida, o objetivo do clube era liberar o atleta para jogar a próxima partida, tirar o acúmulo do último cartão, e aí o Tribunal Arbitral confessou que não tinha estrutura para se reunir e decidir antes da partida. Aí o clube entrou na justiça comum portuguesa, o regulamento da arbitragem lá deles permite, da justiça desportiva, e, em medida de eliminar a justiça comum portuguesa, liberou o atleta para jogar o jogo importantíssimo, que foi o jogo seguinte aí pelo seu clube esporte Lisboa, pelo fato de o ato ter assumido isso. Aqui, no nosso caso específico, é bem mais delicado do que esse, do que aconteceu em Portugal. o que eu acho que tende a acontecer ou acontecesse, se caso o clube tivesse representado na justiça desportiva, era de os jogadores considerarem erro de fato, e, portanto, seguir a vida normalmente do campeonato sem nenhum problema em relação ao atleta, e etc. Mas, mas, repito, essa sua detecção, viu, Dacito, que eu sei que foi, quem trouxe isso, quem observou foi você, é muito interessante, porque, de fato, é algo que está escrito lá, a súmula do atro, ela é muito importante, né, o atro, o atro tem alguns poderes, apesar de ouvir antes aí os lanços, os lanços de comentários anteriores, realmente, tem havido um desrespeito à arbitragem, à arbitragem, o nosso país precisa, em termos, pelo menos, direito e via legislativa, se fortificar mais, nós temos uma lei de arbitragem muito vaga, né, sobre a arbitragem, a lei Pelé fala lá de maneira muito vaga, e deixa a arbitragem completamente desprotegida quanto aos seus direitos, inclusive, agora, no meu livro, que está em fase final de edição, eu fiz, eu escrevi um capítulo especificamente sobre o trabalho da arbitragem, inclusive, falando até do VAR, né, até dos atros ali do VAR, que a memória dos colegas, hoje em dia, eles escrevem apenas sobre o atleta profissional, e nesse livro, eu fiz um capítulo específico apenas sobre o trabalho da arbitragem, que aí, nós discutimos lá, se é trabalho autônomo, se é trabalho empregatício, enfim, mas está lá, a gente fez questão de fazer isso, né, mas a questão é delicada, da Silvia, e no meu entender, isso se constitui, sim, o erro de direito. Doutor, me diga só aqui uma coisa, é, na jurisprudência, existe jurisprudência, semelhante a esse fato aí, aqui no Brasil? Existe, existem diversas decisões da justiça desportiva, né, a chamada jurisprudência, que ela vai tender a dizer que isso é erro de fato, por isso, eu já me antecipei que caso tivesse ido para a justiça desportiva, a tendência era que estará erro de fato. A doutrina é bem divergente, bem divergente, tem dois colegas, dois colegas que de pronto já falariam que era erro de fato, e eu particularmente já escrevi, não formalmente, acho que uma coluna eu já escrevi a respeito, que no meu ver, esse tipo de situação é erro de direito, e aí, como os acontecimentos são muito ricos no esporte, especificamente, eu não utilizei esse exemplo, até porque nem vinha à minha mente um exemplo desse, mais entraria dentro daquilo que eu penso, que eu já me manifestei, que seria, assim, um erro de direito. Tá certo. Alguma pergunta aí para o doutor Rafael Ramos ou, caros amigos? Não, uma explicação bem elucidativa, doutor Rafael, o problema é que se ele for, se o órgão judicante, o tribunal pleno, sentir que houve erro de direito, o ato vai ser enquadrado por desconhecimento de regra, isso é muito ruim para a carreira do Anderson Daron. Verdade, verdade, porque, inclusive, para que gere a anulação do cartão, realmente, vai ter que ser detectada a infração do ato, se constituiria a infração do ato, e realmente, é um excelente ato, dentro do quadro atual, pelos jogos que eu tenho assistido, realmente é um ato nível A. Foi um lápis. Agora, interessante, viu, o Palmeirão e os demais, é que, naquele lance, aí o pessoal, aí veio à mente o seguinte, e o VAR, o VAR também era um camarada muito competente, chamado Jean-Pierre, eu gosto muito do trabalho dele, excelente, muito experiente também, já em grandes clássicos, Grenal, Paulistão, tudo. O Jean-Pierre, que era o VAR, fica a pergunta, por que que ele não interviu? Aí, eu dei uma resposta pra mim, por quê? Olha, são quatro situações que o VAR pode interferir, e essa aí não se enquadra entre as quatro, oficialmente, não é, Pé Morói? É, mas esse tipo de coisa, poderia até, quantas vezes nós vemos a burla, por parte do ato de vida interferir, que tem nomes que não estão capituladas, mas esse é uma situação que poderia salvar a vida do árbitro, né? Não, ele, ele, saindo da regra, tudo bem, mas pela regra, pelo rigor do protocolo VAR, ele não tinha condição de intervir, eu tô falando isso, mas lógico, se eu tivesse no VAR, se eu tivesse no VAR, eu disse, ó, daronco, rapaz, é pra advertência verbal, daronco, eu tinha de ouvir dele lá, pronto, ele anulava o vermelho e acabou-se, a hora, pra quem que sai? Não, não, doutor Rafael, se não, eu acho, eu acho, eu acho bem interessante isso, né? Inclusive, teve, existiram alguns jogos no passado, que antes de existir o VAR, que às vezes o árbitro central, o árbitro reserva, dava uma chamada de atenção, já nesses, nesses tempos de fone, né? E aí o árbitro reparou uma injustiça que ele não conseguiu ver ali, eu não vejo, aí, aí é aquela questão, né? Sempre a crítica muito forte, por isso que eu respeito muito o trabalho da arbitragem, isso eu não estou falando porque eu estou aqui na frente de vocês, não, e isso eu entendo há muito tempo, né? Sem arbitragem, o esporte não vive, aí quando acontece alguma coisa difícil de um árbitro ver, porque há estudos pela Universidade de Oxford, que é humanamente, antes de existir o VAR, era humanamente possível o árbitro detectar alguns tipos de impedimento, por exemplo, que a visão do alcance não é tão veloz quanto, já tem estudos científicos sobre isso, aí, o árbitro pode ter esse auxílio, até para que ele possa reparar um erro dele, eu nunca vi isso como uma explosão do mundo, mas aí é aquela coisa, o sujeito tem que colocar a raiva dele em cima de alguém, e geralmente vai ser alguém que não é o time dele, né? É verdade, é verdade, olha, mais alguma pergunta para dispensar o doutor Rafael, ele tem ainda uma reunião daqui a pouco, meu amigo, aí é o nosso, nosso mestre, doutorando no direito esportivo, alguma pergunta dos amigos? Não, não, ainda não? Olha aqui, esse, Pomeroy, só me permita, só um pouquinho, esse, esse nosso amigo aqui, doutor Rafael Ramos vai dar uma pós-graduação agora em direito esportivo pelo SERS, e eu vou fazer, viu? E eu vou fazer, adianta aqui para os amigos, essa pós-graduação que será espetacular, tá aí, direito esportivo, e aí vai sair o Andrei Camp, né, doutor Rafael? Sim, somos os coordenadores, mas há colegas do direito aí, de norte a sul do Brasil, né, inclusive o Noildo aqui, tem dois colegas da Bahia que vão participativamente nas aulas, de toda a parte do Rio de Janeiro, também tem, né, então, nós somos os coordenadores, vamos ministrar ali duas aulas, mas o corpo docente é formado por gente experiente, que está há anos trabalhando, militando no ramo, e que também são estudiosos, estudiosos do ramo, e a gente tem uma grade lá completa, uma grade muito boa, não apenas para quem é do direito, mas para quem trabalha com outras áreas e que, do futebol, e que é importante ter algumas informações de direito. e reconhecido pelo MEC, né? E uma coisa importante, que o doutor Andrei Campo, que foi repórter durante muito tempo de uma emissão em televisão, um dos parentes dele foi ato de futsal no Rio Grande do Sul. Aí foi, como é o nome dele? Foi. Pelo sobrenome, tem que ser, né? Tem que ser campo. Vou contar, vou contar para ele. Pelo sobrenome, Campo, foi ato de futsal no Rio Grande do Sul, Luiz Alberto Fialho Campos, não me falem a memória. Doutor Rafael, muito obrigado aí pela explicação, e qualquer hora, quando aparecer outra bronca aqui no direito esportivo, nós vamos consultá-lo, por favor. Cacildo, antes do doutor Rafael ir embora, antes do doutor Rafael ir embora, eu queria que ele fizesse uma colocação, até para esclarecer aos internautas, uma vez que se caracterizasse o erro de direito, caberia a anulação da partida? Por que não? Para esclarecer também para os nossos internautas, por favor. Certo. Nesse caso, que o erro é diretamente sobre o cartão, o tipo de cartão que pode, que tira o atleta da próxima partida, não. Nesse caso, você tenta preservar ao máximo o resultado esportivo, quer dizer, o resultado da partida, e aí você repara a questão de ele poder jogar na próxima partida, seria anular o cartão, que seria o mais adequado. Mas aí também é interessante a sua pergunta, porque pode gerar outra discussão, mas aí foi o lance também do gol, e aí poderia-se pedir a anulação do gol, mas eu acredito que marcar ou não marcar pênalti também não é determinante para acontecer o gol. Tanto é que no lance passado, se o goleiro não tivesse se adiantado, a batida mal, que não foi uma boa batida ali, o goleiro, muito provavelmente, sem se adiantar, teria pego o pênalti ali. Então não é determinante, não é um lance que é capital para o resultado da partida, mas impediria o atleta de disputar. Então o prudente seria anular o cartão e preservar ao máximo o resultado esportivo. E não teve nenhum impacto sobre o resultado do jogo, a grande verdade é essa, não é, doutor Rafael? É, exatamente isso. Mas tá bom, doutor Rafael, muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado. E na próxima te convida aí. Muito obrigado aí pela atenção, nos ajudar aqui. Obrigado, Dacido, obrigado pelo espaço de sempre, é uma felicidade estar aqui com você, estar aqui com essas feras da arbitragem, né, como eu disse, eu considero trabalho, assim, escrevi no meu livro, é um capítulo específico, eu nutro há muito tempo, muito respeito pela arbitragem, eu acho que é um dos segmentos também essenciais do esporte profissional, não tem outro, como é o caso do futebol, e, enfim, vocês aí estão de parabéns também pelo programa. Muito obrigado, Dacido, bom final de semana a todos. Abraço aos espectadores. Bom curso. Bom abraço. Muito obrigado, Assis Pereira, radialista, tá parabenizando aí, deixa eu ver só mais aqui, doutor, é Noildo e Daniel, grandes feras, João Alberto, José Alberto Cunha, deixa eu ver aqui o outro, deixa eu ver se pode ter alguma pergunta aqui, gostaria, é o encontro do Paulo Celso com o Manel Serapião, é em breve, vamos fazer, né, Paulo Celso? O Luiz Carlos Buaro, Luiz Carlos Buaro disse, precisa ser punido por quebrar o protocolo, precisa ser punido por quebrar o protocolo e salvar a arbitragem. É verdade. Luiz Carlos Buaro aí, deixa eu ver aqui mais, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, chame-se trabalho em grupo, mesmo quebrando o protocolo. Ok, Buaro, é sua opinião, tá certo. É, respeitar o vídeo. É, a Laura Neto, que é esposa do Mano Araújo, olha aí, um abraço, o Daniel, um abraço, Laura. A Laura tá com, tá com uma lanchonete de bolo, uma doceria maravilhosa. Eita, Laura, um abraço aí pro grande Mano Araújo, Mano Araújo, o Isaías, uma hora dizendo, muito bom debate, lá de Araturi, aqui Calcaia, aqui pertinho de Fortaleza. O Guilherme, aqui é policial militar, lá em Camusim, mandando um alô pra nós. Um abraço, um grande Guilherme. O Luc, deixa eu ver aqui o outro, pra fechar aqui, o meu amigo Lucindo, é o presidente da Associação dos Árbios de Morada Nova. É uma cidade, é, deixa eu ver, pronto, aí fechei aqui, depois eu leio mais. Então, valeu, doutor. Muito obrigado, viu, doutor? Grande abraço. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Rafael Ramos, olha, vamos falar agora, vamos, eu vou colocar aqui o Tony Alvarez, rapaz, grande Tony Alvarez. Boa tarde, Tony. Tudo bom, amigo? Abraço, um abraço a você, um abraço a todos, aí na bancada virtual. Prazer estar aqui falando contigo, e hoje é uma data importante, pra nós que acompanhamos a crônica aqui, no Iguatu, tu, né, esse 6 de fevereiro, há 26 anos atrás, era fundada a AFA, a Associação de AFA de Futebol, Iguatuense, no caso da Silva, uma honra estar contigo, meu irmão. E você faz parte dessa história, por ter incentivado, eu conversei pessoalmente, com algum dos ex-árbitros, amigos que estiveram sendo escalados, pra você, que você deu oportunidade e incentivo. Beleza, vamos já, vamos já falar, Tony, você fica logo aí conosco, vamos já falar com você, o Paulo Celso deu uma queda aqui, mas ele vai voltar de novo, pronto, ficamos os 5 de novo, olha, Paulo Celso Bandeira, Tony Alvarez, ele é radialista, dos bons lá da cidade, do Iguatu, vamos já falar da nossa querida, Iguatu da AFA, Associação dos Artos de Iguatu, meu amigo, outro forte aqui, Sindeval Almeida, um abraço lá em Tabuleiro do Norte, meu amigo Alberto Leite, excelente programa, Alberto Leite, é o Tenente Leite, daqui a pouco eu vou colocar, Tenente, grande abraço, viu? Olha, o Pomeroy, como é que você viu, como é que você viu, daqui a pouco vamos falar, direto pro Iguatu, da associação, mas antes disso, Daniel Pomeroy, como é que você viu aí, as últimas arbitragens, essa do Daronco, teve esse probleminha aí, que ele, ele, ele passou, passou batido, e aplicou o cartão ali, quando era pra advertência, e, já o Klaus, marcou o pênalti, no jogo do Flamengo, aquele pênalti lá, no jogo do Flamengo, eu achei que ele acertou, teve gente que achou, que era pra expulsar o jogador, porque, meu amigo, ali expulsar, será que o cara teria, total chance de gol, se ele não tivesse feito a falta e tal? Eu acho que o Klaus acertou, eu também, eu aplicaria do jeito que ele fez, foi o amarelo, né, que ele aplicou, como é que você vê, Palmeiró aí? Também aplicaria o cartão amarelo, agora, o que me fez estranheza, é que o Klaus, é um ato bastante determinado, que ele pune, sem ir ao monitor, para observar os lances, e ele nesse lance, bem colocado, como sempre, visão límpida do lance, ao nosso ver, pela imagem, não sei por que, que ele não assinalou, imediatamente, a grande penalidade máxima, como dizem Portugal, estreiei até no momento, ele ter ido ao monitor, para observar o lance, mas o pênalti foi claro, e é lance para cartão amarelo, bem aplicado por ele, ele não foi, o mesmo Klaus, de outros jogos, eu dei para ele, a nota 8, no clássico Flamengo e Vasco, na rádio, na rede carioca de esportes, está certo, ô Paixão, ô Naildo, você viu o lance, Naildo? Pode analisar, viu o lance, viu o lance, concordo com, com o que Daniel está falando, agora Daniel, um ato, tomar nota 8, você quer o que rapaz? Quer mais? É rapaz, por favor de Deus, nota 8, meu irmão, o Klaus é bom demais, ele dá, nota 8, o cara dá segurança, o jogo é muito bom, no Flamengo e Vasco, o árbitro, com o Daniel Pomeroy, analisando, avaliando, e acompanhando o jogo, e o cara tomar nota 8, isso aí foi uma arbitragem excelente, sabe o que é, Dacildo? Eu quero até voltar um pouquinho no lance do Daronco, e fazer uma colocação, sim, eu acho que ali, não precisava de intervenção, de vã, precisava de nada, precisava apenas de trabalho de equipe, uma coisa que a gente precisa entender, uma coisa que a gente precisa entender, é que, às vezes, é muita coisa para o árbitro, tomar a rédea, e decidir, e ver no jogo, são muitos problemas para administrar, em algum momento, às vezes dá um branco, em algum momento, passa despercebido, ou desapercebido, um lance, e aí entra o trabalho de equipe, a galera talvez não tenha conversado antes, o pessoal da arbitragem, tudo bem, aumentaram o número de apps, que estão participando da partida do jogo, beleza, mas o trabalho de equipe, a conversa antes do jogo, o planejamento da partida, precisa ser feito, simplesmente, os caras hoje tem monitor, tem radiozinho, que fala com o assistente, fala com o quarto hábito, fala com o pessoal do VAR, um aviso, mudou a regra, mudou a regra, não esqueça, a regra mudou, acabou, resolveu o problema, resolveu o problema, faltou aí, trabalho de equipe, na minha modesta opinião, e claro, meu amigo, nota 8, o Daniel Pomerang, precisa dizer mais nada, da arbitragem de Klaus, excelente, verdade, e o meu amigo, o meu amigo Cineval Almeida, lá de Tabuleiro do Norte, a cidade aqui, na zona de Jaguaribana, ele está dizendo que o hábito, não aplicou, não aplicou o cartão amarelo, nesse pênalti, e que o jogador do VAR já estava com amarelo, eu não lembro muito desse detalhe não, você lembra Pomeroy? Não, não me lembro disso não, sinceramente não, eu acho que ele agiu corretamente, dentro do que preceitou ali do jogo. Então pronto, eu não lembro não, Daniel, meu amigo, meu amigo, peraí, deixa eu só baixar aqui. Lá de Tabuleiro do Norte. Tabuleiro do Norte, é o Cineval Almeida, o Júnior aqui, deixa eu ver o Júnior, onde é que está? Júnior Itapiúna, alô Júnior, um abraço aí Itapiúna. Deixa eu ver o outro, é, outro aqui, os parabéns à entidade da AF, de Iguatu, olha aí Tony, o Tony, o Tony, peraí, deixa eu tirar o Tony, ele volta já. Parabéns à cidade de Iguatu, formadora de pessoas, verdade, respeitadas, e honradas, é verdade demais. Olha, enquanto o Tony volta aqui, para a gente falar do Iguatu, eu vou apresentar aqui a escala dos jogos, desse final de semana, começando, começando hoje, olha aí, olha aí Pomeroy, o jogo, o jogo do, deixa eu ver aqui, aqui é o Grêmio, quem é o Grêmio e quem? Botafogo e Grêmio, Botafogo e Grêmio, Rodrigo D'Alonso, é bom árbitro, ou Pomeroy? É um bom ato, mas ele não é ato FIFA de VAR? Pois é, ele está na parte do VAR, é FIFA e VAR. É uma pergunta que eu vou fazer, e vou deixar no ar, por que que ele é o único ato de vídeo que arbitra ainda hoje? Ele é o único árbitro como é? Repete. Por que que ele é o único ato de vídeo da FIFA que continua sendo o ato principal dos jogos? É verdade. Como é que o cara vai ser árbitro, se querem separar? É verdade, Daniel Pomeroy. Cadê o meu amigo Tony Alvarez? Voltou. Vamos já falar, viu Tony? Deixa eu ver aqui, esse outro jogo, esse outro jogo aqui eu já falei, na sequência aqui, Bahia e Goiás, Rafael Trássio de Santa Catarina, vamos ver o jogo 2 aqui na sequência, Atlético e Santos, Atlético e Santos, Marcelo de Lima Henrique, Carioca, grande Carioca, nosso amigo Marcelo de Lima Henrique, vamos ver mais um jogo que vai haver, é o jogo do Flamengo, Red Bull, Bragantino e Flamengo, o árbitro, o Hilton Pereira Sampaio, é aquele árbitro da feira que foi feita lá no VAR, o Hilton Pereira Sampaio. Não, Jacinto, você se esquece, não é da feira não, também ele foi reconhecido pela comissão de árbitro da CBF, o equívoco dele no jogo do Bahia e Vasco, quando ele não expulsou o jogador baiano, foi aquele chute na coxa do jogador Benítez. É verdade. A comissão reconheceu o erro do Hilton não ter expulsado. Grande verdade. Olha, nós vamos falar agora, nosso amigo Tony Álvarez, a AFI, fala aí da AFI, completa 26 anos, que é lá do Iguatu, pode ficar à vontade, Tony. Meu caro Dacildo, mais uma vez, minhas saudações, um abraço a você e aos competentes, aí na bancada virtual contigo, muito bom esse bate-papo. Outro dia você trouxe um cidadão de português, sempre muito bacana os seus programas, sempre que posso, estou acompanhando. Pois bem, meu caro, a Associação de Arte Futebol de Iguatu, foi inaugurada no dia 6 de fevereiro de 1995, pelo cidadão Ineudo, ele é oficial, apontado da Polícia Militar, já era militar na época, juntamente com Ayrton Mello e o senhor Francisco Lopes Ribeiro. O senhor Francisco Lopes Ribeiro é um batalhador, esse cidadão hoje, ele tem aproximadamente 80 anos, é um sexagenário. Então, ele apitava muito jovem na zona rural, com as maiores dificuldades, as mais diversas possíveis. E ele foi incentivando, na época, a nova geração, você vê a foto do Ineudo, aí é quando um dos jogos, quando Iguatu participou ali no campeonato cearense, ali no meado dos anos 90, na época era Iguatu Futebol Clube, atualmente é a Associação Esportiva Iguatu. Pois bem, juntou-se o Ineudo Farias, o Ayrton Mello e o senhor Francisco Ribeiro, que ele é conhecido popularmente da Monarca, porque ele tem uma oficina de bicicleta. E lá ele lia a regra, discutia, debatia com os meninos. Nessa foto aí, você vê o Ineudo, ao lado do Roberto Dinamite, Roberto, esse que tá... Roberto Dinamite, ele veio jogar no Iguatu, porque aqui tem um Vasco, do Ajoberto Alcântara. E aí, a seleção de macho de Iguatu também esteve aqui, e nesse dia aí, até que o Valdemir, ele tá com a camisa do Vasco, Vasco e Iguatu, é muito parecida com a... que era uma camisa oficial, né, do Vasco aí. Até que o Valdemir, falecido, faleceu ano passado, finalzinho por conta da Covid, disse, olha, lá o capitão, lá é você, mas aqui o capitão sou eu. Brincou com o Roberto Dinamite, ele esteve em emissoras, concedendo entrevista, e aí tá aí o Ineudo Farias, que apitou, esse jogo festivo. O Ineudo com Ayrton, para a associação, e o senhor Chico da Monarca, né, o Chico Ribeiro, foi o primeiro árbitro. Aí você vê o Claudio Amir Brito, esse rapaz hoje é formado em História, já é professor de Universidade, ele até falava com você no áudio, que eu gravei pra ti. É. Grande amigo. Inúmeras vezes foi escalado por você, era ele, era o Mauro Pires, falecido Mauro, faleceu jovem, e juntamente com o Ineudo Farias, representado muito bem, arbitragem de Iguatu. esse da esquerda que você vê aí, é o Mauro Pires, que nos deixou muito jovem. No meio aí, eu penso que esses dois, eu não sei quem é, o do meio parece muito com o Luzimar Siqueira, mas não estou a ver onde é ele. É o Luzimar, né? Pronto. Aí foi certamente em uma das jornadas, em uma das jornadas, pelo Intermunicipal. Hoje o quadro da Arf conta aí com a nativa, com pelo menos de 15 árbitros, né? Dentre alguns, já estão tentando ingressar novas pessoas, porque é interessante. Categoria de base, todo mundo quer vestir a camisa número 9, ser o goleador, pegar no apito, eu desconheço uma escola de categoria de base pra árbitro, né? É o que falta, falta incentivar, porque a gente vê muito assim, muitas vezes os atos são destratados, e a gente como cronista tem que ter muito essa habilidade de comentar, e o que tem que ser denunciado, tem que ser denunciado, mas a gente tem que sempre ser muito criterioso nas nossas análises, pra que não jogue o torcedor contra os atos. E principalmente, quando se faz o futebol amador, que a gente tá muitas vezes ali transmitindo no raio, tem um dado de som, tá o torcedor com o raio do lado, e muitas vezes eu vejo colegas que pecam muito, por não conhecer a regra, e às vezes, ainda assim, fazem um comentário dencioso, colocando a torcida contra o árbitro. Muitas vezes eles fazem isso sem maldade, fazem por conhecimento de regra, mas erram no que tange em não se qualificar. Por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de reciclagem com o Mário Leonardo, pra mim, antes de eu ir pra casa, quando que eu passei na arbitragem, eu fui lá, juntamente com o Elvis, com o Roberto Souza, eu fui aprender a conduzir uma bandeira, como é que você corria com ela, com o braço estendido ao longo do corpo, fazer aquele lance, você tá correndo pra um lado, volta o contra-ataque, correndo pro outro, então, a gente tem que se qualificar pra poder falar e falar com convicção, pra que a gente possa ter um comentário muito embasado. Isso que você faz, eu hoje vibro muito com você, viu, Darcy, você representou a arbitragem cearense, entrou pra história, a arte do FIFA, e eu lembro que uma das vezes, não sei se foi no jogo da seleção brasileira, que o comentarista da TV Globo, o Galvão perguntou pro Arnaldo, Arnaldo, um jogo desse, o que é que é mais difícil? É mais difícil, é pro Arco, que tá aí, é da cidade dele, já pensou, você comece ali um deslize, anula um gol de forma ilegal, aí tá ele perante os seus pares ali, o mais difícil aí é pro Arco, e naquele dia, você foi muito bem, graças a Deus, e a gente fica feliz, e feliz também com as suas conquistas em particular, hoje é, quem é bacharel em direito já sai com o título, foi dado aí no período do Império, acho que é o único curso que a pessoa sai bacharel e pode ser chamado de doutor sem ter um doutorado, e você cada vez mais se especializando, isso é bacana, é motivando pra mim também, Darcy, que procuro estudar, sou quase, quase terminou o curso de História, porque eu não tinha aqui, no interior, não tinha jornalismo, e hoje a distância a gente pode fazer, eu vou estar entrando num curso aí de marketing, e futuramente quero também fazer jornalismo, muito embora eu tenha um registro, mas eu não fico feliz em dizer que sou jornalista, sem não ter passado pela faculdade, porque eu defendo o certificado, que a pessoa vai lá atrás adquirir o conhecimento, e terminei que fugir um pouco aqui da Associação de Arte, completando hoje seus 26 anos, atualmente é formada com Cleonilto Mulato, que é assistente, Ivan Araújo, Arte do Roberto Souza, era assistente, foi promovida, Arte, um bom, aos longos dos anos vem aí atuando como Arte, tem se destacado, João Alves, o Roberto Souza, Dero Sil do Malta, Fábio Lopes, Francisco de Assis, Uberlândia de Carvalho é assistente, Francisco, assistente, Prancimar Gonçalves, Ivan de Milton Oliveira também assistente, Cristiano, é outro assistente, Roniere Martins, Rafael de Carvalho e José Alves, o José Alves, dos mais novos, que foi quando eu fiz um campeonato junto com eles, aqui no Iguatu, ele foi um dos que treinou comigo, e na época o senhor Antunes até foi, mandou para o Tom Barra sair uma notinha da gente, uma foto lá no Diário do Nordeste, eu lembro os caras aqui pegando, quando viram, não conhecia a mim, não conhecia o Elves, quem são esses aqui, esses caras aqui, será que tem capacidade, minha nossa senhora, que ponto chegou o futebol do Iguatu, eu ali calado, do lado dele ouvido, eu disse, tem nada não, eu vou procurar fazer um bom trabalho, estudar regra, e eu já sabia que não queria seguir carreira de arte, queria ser da crônica esportiva, quando eu já penso em passar para a crônica eu estou me preparando para isso, e eu fui lá, estudei, fiz curso, fiz tudo, o meu curso é pela Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, em Rádio Jornalismo, e graças a Deus, hoje eu nem sinto o nome de quem fez a crise que não era, eles vão ficar com raiva porque hoje, ou melhor, vão ficar tristes porque hoje são nossos admiradores, graças a Deus, e parabéns para o Ayrton, inclusive se você quiser colocar no ar, ele está na ativa aí, eu passei o contato para você, a associação que cresceu muito, organizou, eles passaram a ter uniforme, todo mundo padronizado, eles passaram a ganhar respeito da população, da futebolística, da crônica, o ano passado, eles deram uma festa, inclusive nos deram até uma comenda, eu peguei o errei, era para todo frio para ela que estou olhando, era para estar aqui, se não houver a oportunidade, eu mostro para você, e eles homenagearam ex-árbitros desportistas. Valeu, Tony, muito obrigado aí pela participação, parabéns lá o pessoal da AF, oi, 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 grande craque do Vasco, um abraço a ele, pois Tony, muito obrigado a você, viu Tony, pela participação, e parabéns aí à Associação dos Árbitros do Iguatu, valeu Tony. Valeu, Dacido, um abraço, obrigado pelo espaço, parabéns a eles, eu também sou grato porque eu comecei hoje, estou na crônica, mas foi muito com eles, foi importante por demais, um abraço a você, e tem um bocado de causas aqui que eu posso escrever e mandar para ti, que é bacana, histórias que dá arbitragem, rapaz, os desafios, que dá para a galera tirar, dar risada, é muito bacana, tem muita história, muita resenha. Muito obrigado, vamos continuar agora com a análise das escalas, caros amigos, vamos ver aqui, esse jogo aqui, é o Vasco, né, Vasco da Gama, é o Vasco da Bama, contra quem, porque tem uma aqui que está, peraí, deixa eu ver aqui, é o Fortaleza, né, Fortaleza e Vasco, Braulio da Gama, eita joguinho terrível, esse jogo aqui, vai pegar fogo, o problema, o problema, o problema, não é o ato talhado para esse jogo? Não, não é o ato talhado, da Silva Machado, não é o ato, nota 100 para esse jogo, mas o problema, são as repetibilidades, dos árbitros, então acontece que sobra para ele dirigir, Luiz Flávio de novo, Klaus de novo, Flávio Rodrigues de Souza de novo, tem um desgaste emocional e físico da arbitragem, tem muitos jogos perigosos, e até que o Braulio vem nas últimas rodadas, tendo boas atuações, espero que ele tenha uma arbitragem excelente, e esse jogo é importantíssimo. São Paulo e Ceará, Sávio Pereira Sampaio, tá bom, Noil, daí a escala, Noil, esse rapaz é um bom árbitro, eu gosto dele, muito bom árbitro, eu acho ele melhor do que o outro, normalmente, do que o irmão. Eu tenho gostado das escalas, e assim, a gente vai vendo que quando vai chegando, vai fundilando, quem dirige não quer arriscar, ninguém está querendo arriscar nada, aí vão aparecer sempre os mesmos árbitros, os top de linha, os 10 cifras, e mais alguns que são ali da primeira linha, do quadro da CBF, então, meu amigo, quando chega nesse momento, ninguém quer arriscar, é por isso que o trabalho da arbitragem não é um trabalho simples, é um trabalho muito complexo, difícil, complicado, o Daniel falou aí, nós estamos, Vasco e Fortaleza, é um jogo aí que pode definir, quem vai descer para a Série B, entendeu? Assim como Bahia e Goiás também, então, é um jogo que traz uma carga, talvez tecnicamente não seja um bom jogo, mas em termos de dramaticidade, em termos da parte psicológica, emocional, é um jogo muito, 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 muito perigoso. Verdade, olha o outro aí, Fluminense e Atlético Mineiro, Luiz Flávio de Oliveira, Luiz Flávio apitou bem o jogo do esporte, não foi, Daniel? Foi, foi bem, foi bom arbitrar o Luiz Flávio de Oliveira, o jogo com gramado pesado, devido ao volumoso, líquido de água, muita chuva no Rio de Janeiro, mas ele foi bem no jogo, voltou a ser aquele Luiz Flávio, que nós gostamos de ver trabalhar. Verdade, 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 olha aí, o Corinthians e Atlético Paraná, Jean-Pierre, Jean-Pierre Gonçalves, eu gosto muito desse rapaz, ele apita muito bem, ele como o VAR, agora, ele trabalhou bem, ele apontou os pênaltis, chamou o árbitro e tal, tal, houve só aquele probleminha do Daronco, que aplicou o cartão amarelo, mas, é como eu disse, no rigor da lei, do protocolo, ele não tem a obrigação, mas lógico, que não é, Buaro, o nosso amigo Buaro, para salvar a arbitragem, eu quero saber de protocolo, vai para outra coisa, você vai ter aquela burra, vai para a Baixa da Ega, o protocolo, vai em tudo, né, o pessoal sabe o que é a Baixa da Ega do Brasil, será que sabe, hein, Pomeroy? Não, não é isso, Baixa da Ega, o Pomeroy vai interferir erroneamente, e não tem nada, interferir para salvar uma competição, é importantíssimo. É verdade, o nosso amigo, o nosso amigo caiu de novo, o nosso amigo, o Paulo Celso, Daniel Pomeroy, suas considerações finais, cara amigo, obrigado aí pelo dia, pelo mais um trabalho, aqui na nossa, vou falar, peraí, deixa eu só falar aqui, o pessoal que voltou, Luiz Carlos Buaire, Luiz Carlos disse o seguinte, olha aí, temos cronistas como o Tony, vê árbitros como condutor de uma partida, beleza, verdade, Luiz Carlos, deixa eu ver aqui, o nosso amigo Cineval, ele está dizendo, o atleta Leomato do Vasco, que tomou amarelo, aos 32, no lance em que cometeu uma falta no Bruno, aos 45, o jogador cometeu o pênalti, o árbitro não advertiu, é, se houve isso, o árbitro não advertiu o pênalti, depende se for disputa de bola, é, é um lance, aquele lance é muito, é um lance atípico, vamos dizer assim, é um lance diferente demais, né, porque o camarada, será que o jogador, o jogador que era o Bruno Henrique, que iria fazer o gol, será que ele iria fazer mesmo, fica subjetivo a história, é diferente daquele cara que vai entrando, com a bola, sozinho com o goleiro, né, então vamos lá, valeu Cineval, por sua observação, o Luiz Carlos, Luiz Carlos aqui, parabenizando o Tony, que é lá de, da cidade da, abraça ele, meu amigo Paulo Celso Bandeira, voltou, está aí, aí está aqui o Tony, volta Paulo Celso, volta Paulo Celso, o Tony está falando, aprendi com o Wilson, aprendi com o Wilson, esse negócio de toda hora saia, o Tony é bacana, é muito bom que ele, e ele também, ele, ele fala fácil, e nos ajudou muito aqui no programa, na, na gente homenageando aí o pessoal, vou abraçar para o meu amigo, Adrice, Adrice Produtos Veterinários, é um, é um hospital veterinário, que tem aqui no Antônio Bizerra, pois é isso, o, 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 é possível, vixão ia caindo, cartão amarelo nele, se não participasse, é verdade, Daniel, suas considerações finais, vamos começar por você, que é o mais, é o, é o FIFA do futsal, fera do Brasil e do mundo, você e o, e o, e o Nóio também nem, não precisa dizer nada, né, valeu Daniel, no ideícone, no ideícone, mas a minha, o meu comentário final, é a crítica, a comissão de arco da CBF, por escalar hoje, na final da série D, entre Mirassol e Floresta, um árbitro do Rio Grande do Sul, que não trabalhou, em um trio de arbitragem, que não trabalhou um jogo na série D, eita, nenhum na série D, como é o nome dele? tem o Vinícius Gomes do Amaral, Jorge Eduardo Bernardes, José Eduardo Causa, ah, esse Vinícius, ele apita, ele apita a série A, não, o Pomeroy? Série B e Série C, mas ele apitou uma série D, num jogo, que teoricamente vale um título, mas as duas equipes já estão classificadas, para a série C, podia dar um prêmio, para quem dirigiu as competições, bem ao longo, todo ano, isso desmotiva, alguns árbitros. É, é verdade mesmo, Daniel, meu amigo Noíldo Paixão, suas considerações, Noíldo? Bom, primeiro, eu quero agradecer, mais uma vez, o convite, da Cildo, é, eu fico muito honrado, orgulhoso, em participar com vocês aqui, do, do, do Apito Regra Fifa, é, depois eu quero lamentar, assim, muito, né, e deixar minhas condolências, para a família do colega, que a gente perdeu, para a Covid, né, essa Covid, que, que tem, levado muita gente, conhecida a nossa, muitos amigos, eu tenho perdido, muitas pessoas, perdi parentes, e a gente fica muito abalado com isso, né, então eu quero deixar minhas condolências, para a família aí, um abraço para a família, é, por fim, eu quero, é, concordar aí com o que o Comerói está falando, traz um desânimo, para os atos que carregaram a competição, ao longo do tempo, né, esse tipo de comportamento, isso é muito ruim, quero deixar também aqui, um abraço aí, uns parabéns, para, para a Associação de Atos de Iguatú, parabéns aí para vocês, continuem firmes, posicionados, e, e, colocando os princípios, em primeiro lugar aí, na condução, do, da Associação, e mandar um abraço, para todas as, as pessoas que nos assistiram aí, né, pessoal da Bahia, falar aí, para, para, pessoal de Iguatú, que aqui na Bahia, nós temos a debafe, que, eu, eu sempre digo, para o menino que coordena a debafe, aqui, divisão de hábitos, de futebol, né, ele atirou no que viu, acertou no que não viu, é Rildo, Rildo Góes, eu digo a Rildo assim, você atirou no que viu, e acertou no que não viu, porque, ele tem feito um trabalho aí, bem interessante aqui, já tem revelado, hábitos, hábitos que estão hoje na CBF, e tem corrido esse Brasil aí, com a divisão de hábitos de futebol, esse, eu acho que é um caminho interessante, e que, eu acho que a CBF, deveria abraçar, assim, muito fortemente, esse trabalho, né, deixar um abraço, para todos aí, então, eu sei que, que as arbitragens, continuem sendo da forma, que elas estão acontecendo, eu acho que nós, diminuímos, o, a margem de erro, nas arbitragens, os jogos têm sido mais difíceis, porque, eles têm sido jogos decisivos, tanto na parte de cima, do meio, e do final da tabela, mas a arbitragem, agora, mais tranquilo, menos jogos, né, os jogos mais espaçados, o nível da arbitragem, melhorou, sensivelmente, nós temos visto isso, e o pessoal precisa entender, que erros vão acontecer, não tem como não acontecer, né, o que a gente torce, é que os erros, não sejam, determinantes, para os resultados da partida. Beleza, um abraço aqui, para o Tenente Leite, eles vão jogar, um amistosozinho, aqui em Fortaleza, um time de master, é o Crena, Kubler, Regatos, Nova Assunção, vai ser amanhã, lá no estádio, Taus é parente, um abraço, Tenente Leite, a turma boa lá, o Bebeto, Marcão, Ricardo, Roberto, Barreto, Pelé, Alex, é o Queque, Valdemir, Duarte, Cássio, Celino, J Balê, Bebeto e o William Breik, é o pessoal do futebol, master, aqui em Fortaleza, mandando um alô para nós, só para me registrar aqui, nosso amigo Ayrton Mello, é o presidente da AF, lá de Iguatu, grande abraço a ele, ele está fazendo uma viagem, mas está acompanhando aqui pela internet, no celular, um abraço a ele, valeu Ayrton, parabéns aí, 26 anos aí da entidade, meu amigo, Paulo Celso Bandeira, suas considerações, caro amigo? Mestre da Cildo, rapaz, eu já aprendi com o Wilson, esse negócio de sair do ar, só ficava a bolinha aqui na tela, mas eu acompanhei todo o programa na, acompanhei todo o programa na televisão, né, eu liguei a televisão, e continuei acompanhando aqui, o Wilson, a internet do Wilson, é menos 4, menos 4, ele disse que é 100 meg, eu digo que é menos 4, eu não sei o que aconteceu hoje, as condolências ao árbitro, o colega que nós perdemos, essa que Pomeroy falou sobre a escala do árbitro, deve ser aquela, não, não está valendo mais nada, vamos embora dar um prêmio, eu não sei quem, existe muito essa história, normalmente é um prêmio de consolação, aquele cara, o último jogo do cara, normalmente, para encerrar a carreira, aí o pessoal bota ele para trabalhar no jogo da série A, dar um prêmio de consolação, eu já vi várias vezes essa escala, essa aí eu não sei qual foi o prêmio que deram ao rapaz, mas tudo bem, já está dado, ninguém pode fazer nada, estou sempre às suas ordens, acho que é injustiça, não sou muito desse time não, acho que a coisa é séria, não é para brincar, tem que ser um hábito de, quem mais atuou na competição, ou quem mais se destacou, nessa série, mas tudo bem, então um grande abraço, estou sempre à sua disposição, um grande abraço para Anoildo, Pomeroy, que todos tenham um bom final de semana, e vamos esperar os jogos, que vai pegar fogo. É verdade, tem um amigo nosso aqui de Fortaleza, ele é comentarista esportivo também, ele está fazendo uma pergunta, deixa eu ver aqui para não atrapalhar, acho que o melhor que eu vi, a melhor posição é essa mesmo, ele está dizendo o seguinte, dá seu abraço, você concorda comigo, que os árbitros estão transferindo, suas decisões para o VAR, é, na grande maioria, às vezes lances fáceis de falta, na área, eles estão se negando a marcar, por exemplo, o Rafael Kraus, no pênalti em cima do BH, BH, o lance na frente dele, e jogou a responsabilidade para o VAR, sem falar nos assistentes, que estão deixando muito a desejar, acho isso um absurdo, comenta aí, ô Pomeroy, está sem áudio, está sem áudio, liga o áudio, pronto, não, não, o que o problema é um só, Dacil, do que houve a falta do Bruno Henrique, realmente, ele tem razão, o problema do assistente, é que o próprio Garciva, corretamente, falou, é melhor quando você só assinalar o impedimento, quando você tem 101% de convicção, e isso muita gente não está tendo, e é por isso que os assistentes não estão assinalando, a irregularidade da regra ONG, e a verdade está no rogada. É verdade, está dando um retorno, era lá no Paulo Celso, está dando um retorno, Paulo Celso, foi, valeu, então pronto, vamos encerrar, eu agradeço aí a todos vocês, grande Paulo Celso, o Pomeroy, Noildo, o doutor Rafael Ramos, o Tony, que participou com a gente aí, o Tony, lá da cidade do Iguatu, grande radialista, e o Marcos Pinto, agora que é também comentarista, agora mandou essa mensagem aqui para nós, valeu pessoal, grande abraço, e até a próxima, no próximo sábado, a gente volta aqui com mais assuntos da arbitragem, fiquem com Deus. Um abraço.